Portanto, o que Deus uniu não separa o homem Não é preciso mais adormecer Pra sonhar com um anjo descendo do céu Basta você perceber Que sou mais que um amigo fiel Sou aquele que traz a alegria de Deus E a entrega direto ao seu coração E com você vou sorrir e chorar Lado a lado vamos caminhar O de ajuda você precisa Dou minha vida pra lhe resgatar Esse é o desejo de Deus De Deus De hoje em diante o seu anjo Sou eu Sou muito mais que um amigo Sou o anjo Que o Senhor enviou Pode gritar para o mundo ouvir Sou o anjo Que o Senhor enviou Pra você Não tenho asas Nem sei voar Mas o que o mundo não pode Eu posso me dar Vou lhe mostrar o caminho De Deus Só ele ponte de Deus